E aí pessoal, vamos agora para a nossa quarta aula do curso de Git e contribuição para projetos open source. Nessa aula a gente vai falar de algumas coisas bem importantes no Git, bem legais também, que são as brands. Como fazer merge, como fazer verbase também. Já vai ver tudo isso. Então, branching. O que seria o branching num repositório Git? É criar ramificações no repositório. Por que existem essas ramificações? A gente vê ramificações no desenvolvimento todos os dias. Por exemplo, você pegou um repositório, você começa a desenvolver um código lá, seu amigo também está no repositório desenvolvendo um outro código. Pronto, você já tem uma ramificação ali no seu desenvolvimento, né? Ela só não está registrada. Mas os branches são bastante úteis durante um trabalho em equipe, principalmente. O que é uma branch? Ela é uma lista de commits. A gente já viu que no nosso repositório tem a branchmaster, que é a principal do repositório. Vai ter todos os commits que você começa a fazer nele, desde o primeiro. Ele é muito útil para trabalhos colaborativos, né? Como eu disse. As branches de desenvolvimento facilitam o controle do desenvolvimento. Você pode estar desenvolvendo uma feature e você vai ter que fazer vários commits até essa feature ficar pronta. Então, pode ser interessante, em vez de você fazer na master, você fazer numa outra branch separada, para não atrapalhar seu amigo, por exemplo, está desenvolvendo alguns bug fix na master. Commits pequenos que vão corrigir as coisas e você tem uma feature grande para desenvolver. Então, você faz uma branch, assim como outros desenvolvedores, por exemplo, se você tiver uma equipe com cinco desenvolvedores, cada um desenvolvendo uma feature, com certeza vocês vão ter que usar a branch para sincronizar o... sincronizar não, vamos dizer, dividir o trabalho. E aí, quando um terminar, joga as funcionalidades dele na master, o outro vai jogar, vai fazer o merge na master também. E aí pode surgir conflitos, como a gente viu na aula anterior. Os conflitos surgem quando você edita o mesmo código, então eles vão ter que ser resolvidos. Então, para a gente ver as branches no repositório, tem o comando git branch. Já vou executar ele aqui. Deixa eu abrir o terminal... maior aqui... git branch. Ele vai mostrar ali, master e o asterisco na frente. O asterisco indica que essa é a branch que eu estou atualmente, assim como a gente pode ver a branch que a gente está no git status. Beleza? Como a gente cria uma nova branch? Git branch e digita o nome da branch que a gente quer criar. Excluir uma branch é o git branch traço d. Então, a gente vai começar agora a criar uma nova branch aqui. Git branch. Eu não tenho muita criatividade agora, mas vou chamar ela de nova branch. Eu criei essa branch. Se eu dar um git branch aqui, eu vou ver que eu tenho a branch master, estou na master ainda e criei uma outra branch. Como mudar para uma branch? Mais uma vez, a gente volta naquele comando, git checkout. O git checkout, se vocês lembrarem, a gente usou para navegar entre os commits, entre o histórico de commits do nosso repositório. Isso é, você consegue, seu repositório está em um determinado commit, você consegue voltar os commits e ver como ele estava no commit anterior. É semelhante a mudar de branch também, porque você vai trocar vários commits, que você tem em uma ramificação, para os commits de outra branch. Então, git checkout, nova branch, que foi a branch que a gente criou. E ok, aqui já indica que a gente trocou para a nova branch. A partir de agora, todos os commits que a gente fizer, vai ser adicionados nessa branch e não mais na master. Agora, vocês já podem fazer o exercício com as branches, que é criar uma nova branch no seu repositório, mudar para essa branch, igual a gente fez com o checkout. Fazer pelo menos dois commits. Faça o upload, fazer o git push e veja a sua nova branch no GitHub. Faça o commit na master, depois você troca para a branch master. Faça o commit na master que altere as mesmas linhas e veja como as branchs ficam divergidas no GitHub. Beleza? Se você quiser pausar o vídeo e fazer o exercício, seria bem interessante. Eu vou resolver o exercício agora, aqui na nossa aula. Já que criei a branch e já estou nela, vou fazer dois commits nela. Então, vou agora editar nossos personagens, já brinquei muito com o arquivo de planetas. Vou adicionar um personagem aqui muito legal, que é o Chewbacca. Vou fazer o commit aqui. Estados, fazer o commit aqui. Esse ponto project é aquele do... Que é criado pelo githi. Vou remover ele aqui por enquanto. Então, vou fazer o commit que adiciona o Chewbacca à lista de commits. A lista de personagens. Não vou fazer o push ainda. Se não é obrigatório fazer, lembrando, o push a cada commit que você fizer. Você pode fazer vários commits e depois fazer o push deles. Agora, vou editar e adicionar mais um personagem. O grande parceiro do Chewbacca, que é o Han Solo. Beleza, agora é só dar o git log. O que a gente vai ver no git log? Os dois últimos commits que eu fiz. Adicionei o Han Solo e o Chewbacca. E o commit anterior a ele é o último commit que a gente fez na master. Então, eu tenho a master com esse commit aqui. E esses dois novos que eu adicionei nessa branch. Mas aqui a gente não consegue ver isso. Como a gente consegue ver? Se a gente mudar, dar um git checkout master. A gente trocou pra branch master. A gente dá um git log e a gente vai ver que o último commit é aquele do merge na master. Vou voltar pra nova branch. E se eu agora usar o git push, quero mandar essas alterações pro github. Ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando a gente fez o primeiro commit na branch master. Ele quer dizer que ele tá indicando que no origin, que o nosso repositório remoto é hospedado no github, ele não tem a nova branch lá. Não tá criada lá. Então a gente precisa criar. Então, git push, traço u. Traço u é um... É uma versão menor do setup string. Origin nova branch. Então ele vai criar essa nova branch lá e fazer o upload. Aqui ele já indica que foi criada uma nova branch lá no repositório no github. Deixa a gente ir lá no nosso github. Aqui eu não atualizei. Aqui ele indica que eu tenho uma branch. Aqui já tá aparecendo aqui que a nova branch foi adicionada menos de um minuto atrás. Vou dar um F5. Aqui mostra duas branches. E aqui eu tenho a branch master. Se eu clicar aqui, troco pra nova branch. Agora eu consigo ver o que tem na nova branch. Eu tô exatamente no repositório na nova branch. Se eu olhar pros personagens aqui, eu tenho o Chewbacca e o Han Solo. Se eu trocar de branch pra master, eu vou ver que eu não tenho o Chewbacca e o Han Solo aqui. Beleza? Continuando o exercício, agora a gente precisa fazer um commit na master pra alterar as mesmas linhas. Vou fazer o gate checkout na master. Vou abrir meu arquivo de personagens. Ele vai estar sem os personagens que a gente adicionou. E vou adicionar mais um personagem aqui. Estou pensando qual personagem a gente pode adicionar. Jabba the Hutt. Lembrei do Han Solo. Não lembro se escreve assim Jabba the Hutt, mas não tem problema. Lembrei do Han Solo, lembrei do Jabba the Hutt. Então vou comitar ali o Jabba the Hutt. Pode não ficar muito feio, deixa eu procurar como se escreve Jabba the Hutt. Não, tá escrito certo sim. Tá certo. Beleza. A gente commit. Jabba the Hutt. A lista de personagens. Beleza. Git push. Mandei o Jabba the Hutt pra master no repositório GitHub. Então eu estou na master, se eu atualizar, eu tenho o Jabba the Hutt aqui. Se agora a gente olhar nos nossos gráficos aqui, nosso network, a gente vai ver que desse commit aqui, que era aquele do merge na master, saiu uma ramificação com dois commits. Que são o do Chewbacca e o Han Solo. E aqui tem até a tagzinha indicando, esse label aqui indicando que essa daqui é a nova branch. Então minha nova branch tá aqui e a minha master tá aqui. Foi feito um commit que adiciona o Jabba the Hutt na lista de personagens. Perceberam como é que fica o estado do repositório? Se vocês conseguirem visualizar isso durante o desenvolvimento, vocês vão entender bastante como trabalhar com Git. Algumas pessoas podem se perder nesse negócio de ah, troquei de branch e tal, mas é sempre legal ter essa visualização. E se você consegue visualizar isso na sua cabeça, na hora que você tá trabalhando, fazendo as branch, isso também com o tempo você vai desenvolver essa capacidade e vai ficar bem fácil de trabalhar com o Git. lembrando da nossa interface gráfica aqui, o GTI, a gente pode ver aqui no histórico aqui, ele não tá atualizado ainda. Uma das coisas que eu não gosto da... não, aqui já tá. Não tá atualizado. Às vezes demora um pouco pra atualizar a interface gráfica. Eu tenho que clicar nesse botão aqui, mostrar todas as branch. Aí ele mostra... se eu deixar assim ele só tá mostrando a master. Assim ele mostra todas. Então aqui ele mostra onde tá a master, aqui e a nova branch tá aqui, nessa bolinha. Beleza pessoal? Vejam aí no GTI de vocês ou outra interface gráfica que você estiver usando. Se você usa uma interface gráfica que não tem essa visualização, essa interface gráfica é muito ruim. Todas as interfaces gráficas que eu já conheci de Git tem essa visualização das branch. Até no terminal do Git tem essa visualização. Depois a gente vai ver qual é o comando pra fazer isso. Bom, com isso a gente concluiu o exercício 4. Agora a gente vai falar de Git Merge. Git Merge é um comando pra você aplicar os commits de uma branch na branch atual. serve pra você... ele... o Git Merge ele vai encontrar um commit em comum entre as branch e aplicar todos os commits que uma branch atual não possui. Caso existam commits na branch atual, que não estão na outra, vai ser criado um commit de merge. Não sei se ficou claro pra vocês, mas é exatamente o que a gente tem na nossa situação. A gente tem duas branch, a gente pode fazer um merge entre elas. O merge vai fazer o que? Vai deixar as duas iguais. Ou pelo menos uma com o que a outra tem. Não necessariamente as duas iguais. A não ser que você faça o merge nas duas. Se eu quiser pegar esse commit aqui do Jabba Derrote e jogar na minha nova branch, eu tenho que estar na nova branch e fazer Merge Master. E se eu estou na master e quero adicionar esses commits do Han Solo e do Chewbacca na master, eu estou na master e dou um Git Merge Nova Branch. E ele vai fazer o que? Ele vai pegar esses commits e aplicar na master. E ainda vai fazer um commit de merge disso daqui. A gente vai ver como vai ficar. Vai ficar mais ou menos igual aqui, mas é que a gente divergiu por um conflito. A branch é a mesma coisa, só que ela tem um nome na árvore de commits do Git. Eu estou aqui na master, eu vou fazer o Merge da nossa nova branch com a master. Git Merge. Só vê aqui. É, isso é o exercício 5. Fazer o Merge da nova branch na master e a gente vai resolver o conflito que vai dar e visualizar no GitHub o gráfico das brands. Git Merge Nova Branch. Ele vai avisar. Aconteceu um conflito. A gente precisa resolver os conflitos e comitar o resultado. Dou um Git Status aqui para ver. Tem um arquivo de personagens com conflito. A gente vai abrir o arquivo de personagens. A gente vai ver que a gente tem um Java de Hunt e uma branch. E na outra a gente tem o Chewbacca e o Han Solo. Eu vou pegar, vou apagar isso daqui, essas anotações do Git. Mas eu quero colocar o Java de Hunt depois do Han Solo. Pronto, resolvi o conflito. Salvei. GIT ADD GIT COMMIT. Esse commit é o Merge da branch, nova branch. Eu vou deixar a mensagem de commit assim mesmo. Agora dou um Git Log. Eu tenho um novo commit que é o commit de Merge da nova branch. Na branch Master que a gente está. Se eu dar um Git Status, meu repositório está normal. Ele só fala que eu estou na frente da Master por três submissões. Por que por três submissões? Duas são os commits que veio da nova branch. Uma é o commit de Merge. Vou dar o Git Push aqui para a gente mandar lá no GitHub para ver como vai ficar. Agora, como vocês podem ver, a nova branch, ela ainda está naquele commit do Han Solo. Mas a Master também tem esses commits agora do Chewbacca e do Han Solo. Por isso que tem essa seta entrando na Master. Porque se você olhar na Master, no histórico dela vai ter os commits do Han Solo e do Chewbacca. Foi feito aqui o Merge desses commits na Master. Beleza? Vejam no GTI também. Está aqui o nosso commit de Merge. A nova branch está aqui e o Merge está feito aqui. Bom, mais uma vez, esse não é... O Git Merge, ele não deve ser usado... Eu não recomendo vocês usarem ele muito. Recomendo usar o Git Merge quando você está em uma branch que ela divergiu muito da sua branch Master, por exemplo. E aí você quer juntar a sua feature nova na branch Master? Talvez se ela divergiu muito, vai ter vários conflitos, aí é interessante fazer o Merge. Se ela não divergiu muito, por exemplo, nessa feature nova envolveu criar muitos novos arquivos. Novos arquivos não vão dar conflito com a outra branch. E as modificações nos outros arquivos foram pequenas. Isso pode não dar conflito. Nesse caso, é melhor usar o Git Rebase para fazer a junção das branches. O Git Rebase, ele é semelhante ao Merge, porém ele é diferente na ordem de aplicar os commits. No Rebase, os commits na frente da base, a base da nossa ramificação é, no caso aqui, essa daqui. Essa foi a base da nossa ramificação quando a gente saiu para a nova branch. No Rebase, os commits na frente da base, eles são removidos temporariamente. Os commits da outra branch, eles são aplicados na sua branch. E por fim, os commits são aplicados, os seus commits são aplicados um a um. Isso é, nesse caso aqui, o que ele faria? Eu teria a nova branch aqui, com dois commits, e esse é um commit do Java de HUD. O Rebase, ele ia remover esse commit do Java de HUD, ele ia adicionar os dois commits do Chewbacca e do Han Solo, e depois ele ia aplicar esse commit de novo. Isso é, ele não ia criar esse commit de Merge que a gente tem aqui. Ele ia dar conflito na hora de aplicar o commit do Java de HUD, porque ele dita as mesmas linhas, e você ia resolver esses conflitos durante a aplicação desse commit. Isso é, esse commit, ele ia mudar um pouco no histórico, porque ele vai ser aplicado como se ele tivesse, como se já tivesse os commits do Han Solo e do Chewbacca. Deixei um slide em branco aqui pra mim justamente desenhar isso, tentar desenhar pra vocês aqui, porque essa diferença do Git Rebase e do Merge são bem importantes de você entender. Vamos supor que eu tenho um commit, e aí eu divergi fazendo dois commits. e eu venho aqui, outro commit. Essa daqui é minha branch master, e essa daqui é uma outra branch que eu vou marcar como B. E aí eu preciso juntar esses commits na master. O que ele vai fazer? A master tem esse commit aqui. Eu vou pegar esse commit e vou aplicar na master. Eu vou aplicar todos os commits, na verdade, o Git Merge vai aplicar todos os commits. Ele vai aplicar esses dois commits na master. e aí vai gerar um conflito. Na verdade, isso daqui não é exibido no histórico do Git, mas esses dois commits, eles ficam indicados que eles estão na master por meio dessa seta que acontece depois. Que é, você cria um commit de merge, que eu vou chamar de... Nossa, muito difícil escrever com o mouse. Merge. E aí vai estar uma seta indicando que a branch também está alinhada aqui com esse commit. Quer dizer, que a master está alinhada com os commits dessa branch. Isso é o Git Merge. O Git Rebase, o que ele vai fazer? Eu estou aqui na mesma situação. Ele vai apagar esse commit aqui. Vou mostrar aqui como... Onde eu tenho... Bom, não vai ter como apagar. Vou fazer de outra cor aqui o que o Rebase vai fazer. Ele vai remover esse commit da master e a master vai estar aqui, nesse commit base. Ele remove todos da frente. Aí ele vai jogar esses commits aqui. Esse daqui. Opa. Esse daqui. E esse daqui. E eles não vão dar conflito. Só que aí depois... Ele guardou esses commits aqui. Todos os outros commits na frente da master. Depois ele vai aplicar eles um a um. Isso é. Na hora que eu aplicar esse primeiro commit aqui e único que eu tenho, ele vai dar um conflito. Minha master vai estar assim. Esse commit daqui. Esse daqui. Esse daqui que a gente... No nosso caso lá é o do Chewbacca. Vai estar aqui. O do Han Solo. Esse daqui. Vai estar aqui. E o Java. The Hut. Vai estar... Vai ser aplicado logo em seguida. Só que o repositorio vai dar um conflito. E a gente vai resolver. Já vou mostrar como é que vai acontecer isso. Só que aí depois... Na hora que a gente olhar na árvore do git. O que vai acontecer é isso daqui. Nosso resultado final é esse. É uma árvore linear. Não vai ficar indicando essa ramificação que aconteceu igual no git merge. Por que isso? Porque não foi criado um commit de merge. E... A única coisa... O rebase. Ele tem esse nome porque... Ele rebaseia os commits de uma branch. Não sei. Eu tava na master só com esse commit aqui. Do Java The Hut. Ele fez... Ele rebaseou essa branch com os commits. Esses dois commits aqui. Que veio da outra... Da nova branch. É isso que... Que o rebase faz. Então... O exercício seis é... Fazer um commit na master. Outro e outra branch. E fazer o rebase da branch com a master. Veja a ordem dos commits. Mesmo que tenha conflitos, o histórico de commits ele é preservado. Isso que é o mais importante do... O mais legal do rebase. Você mantém o histórico linear. O que é bem legal de você ter quando você está desenvolvendo uma feature. Você não quer que toda feature que você faça fique essas ramificações no seu repositório. Você quer que elas tenham... Fique... O seu repositório fique linear. Nesse... Nesse bloco aqui. Foi feita uma feature. Depois no outro bloco, outra feature. Isso fica bem legal de se organizar. Então agora eu vou ilustrar o git rebase resolvendo esse exercício. A gente está aqui na nossa... Na branch master. Antes de começar a fazer o commit. Eu vou fazer uma nova branch a partir da... Da master aqui nesse estado que ela está. A gente está naquele commit de merge da nova branch. Pra mim não usar a nova branch de novo. Vou fazer o git checkout traço b. Branch 2. Isso... O checkout traço b. Lembrando. Ele cria essa branch 2. E já muda pra branch 2. Então agora eu já estou na branch 2. Ela está igual a master. Então agora eu vou voltar pra master. E fazer um commit lá. Vou editar meu arquivo. Personagens. E agora eu já vou apelar pros personagens da terceira trilogia de Star Wars. Array. E o fim. Adicionando os dois personagens aqui. Dá um git add. Git commit. E a gente fez o commit pra adicionar array e o fim. Agora eu vou lá na nossa nova branch lá. Na branch 2. E também vou fazer um commit aqui. Também editando os personagens. Só que agora eu vou adicionar o KyloBrand. E aí. E aí. Git status. Git add. Git commit. E aí. Pronto. Tem as minhas duas branchs. A master com o commit que eu adiciono dois personagens. Array e o fim. E aqui eu adicionei o KyloRain. O que que vai acontecer quando eu tentar juntar esses arquivos igual a gente fez no merge. Vai dar conflito. A gente vai fazer aqui um rebase e também vai dar conflito. Vai dar conflito. Claro. A gente vai juntar array e o fim com o KyloRain. Vai dar um conflito né. Sacaram a piada. Não foi proposital. Então. Git rebase. Master. Eu vou juntar os commits que estão lá. Então. O que aconteceu aqui. Ele voltou o commit. Ele tirou o commit do KyloRain. Voltou. Colocou os commits da array. O commit da array. Que adiciona array e o fim. E aí. Ele foi adicionar o commit de volta do KyloRain. E deu conflito. Aqui ele está mostrando o conflito. E eu preciso resolver esse conflito. Então aqui no meu arquivo de personagens. Eu vou apagar a marcação do conflito. É a mesma coisa que no merge. Salvei aqui. Só que agora. Em vez de eu fazer igual a gente fez no. No merge. Eu não preciso. Fazer um commit. Dessa. Dessa. Dessa alteração que eu fiz. Se eu dar um git status. Vai ter aquele. Vai mostrar aquilo. Que estão. Ambos os arquivos estão modificados. O arquivo de personagens. Ele. Isso que indica que ele está em conflito. Só que ele mostra que eu estou. Durante o webase. Ele fala. Ele já mostra. Para a gente que a gente tem que usar. O webase. Continue. Para a gente continuar. Ele mostrou aqui antes. O webase continue. Para a gente. É. Para a gente resolver. O conflito. Então. Eu resolvi o conflito. Vou dar um git add. Vai estar aqui. Vou dar um. Aqui ele mostra. Todos os conflitos foram corrigidos. Execute. Que o git webase continue. E pronto. Eu fiz o webase. Se a gente olhar agora. No nosso git log. Eu tinha. A minha branch. Nesse estado aqui. Merge nova branch. Porque eu tinha. Essa branch. Saiu da master. E fiz o commit. Do de adicionar o Kylo Ren. Mas o commit. Que entrou aqui no meio. Foi o de adicionar. Array. O fim. Então isso é bem interessante. Porque. Ele entra. Como um commit anterior. Essa branch. Que justamente o webase. Faz isso. Ele. Rebaseou. A minha branch. Com os commits. Como eu mostrei. Naquele. Desenho. Que eu fiz. Para vocês. E isso. Não criou. Um commit. De merge. Igual. O git merge. Isso é bem útil. Por exemplo. Para você pegar. As alterações. Que seu amigo. Fez. Tá lá na. Se estão trabalhando. Na mesma branch. Na master. Por exemplo. Seu amigo. Fez. Algumas notificações. E você quer. Pegar elas. Então. Você vai. Pegar. E fazer. Rebase. Da branch. Que é o. Que a gente. Vai ver. Em seguida. A gente. Pode mudar. Para. Para. E ver. Que. Ah. Uma coisa. O. Git. Aquilo. Que eu. Tinha. Comentado. Do. O. O. E. Comit. e fazer o rebase para que a minha funcionalidade que eu estava implementando, no caso aqui eu só estou adicionando um personagem, mas aquela funcionalidade que eu implementei nesse commit ela se torna compatível com as coisas que ele deu conflito nesse arquivo então isso é, o carlo rain pode ser adicionado aqui junto com a ray e com o fim logo em seguida na lista de arquivos nossa na lista de personagens como se eles já estivessem lá antes então é isso que o rebase fez para a gente agora um outro comando que é para a gente usar bastante com o rebase, é o gitfetch a gente já usou ele implicitamente o que o gitfetch faz? ele baixa as atualizações do repositório remote porém não aplica elas no repositório isso é útil porque isso permite você fazer o rebase de uma branch em vez de fazer o merge quando a gente usou o gitpool o comando gitpool ele é basicamente você fazer gitfetch e gitmerge o pool ele faz isso ele baixa as atualizações do repositório e já faz já tenta fazer o merge então a gente viu no outro exercício isso acontecendo de ele baixar e fazer o merge e a gente resolveu deu conflito e a gente resolveu e o fetch e você fazer um gitfetch gitmerge é melhor para manter o histórico do desenvolvimento justamente porque você não precisa criar um commit de merge e vai você manter o histórico da ramificação linear o seu desenvolvimento então a gente vai ver aqui o gitfetch eu vou usar aquele meu outro repositório que a gente tinha usado aqui para ilustrar isso eu estou aqui na na master e eu tenho aquele commit da da ray e do fim eu vou fazer o para vocês verem aqui para a gente lembrar gitmerge da da branch 2 e aí ele fez o fast forward porque lá eu já tenho o commit da ray e do fim e eu só apliquei o commit do carlo rain então se eu ver aqui agora eu tenho o carlo rain nessa na branch master git status vai mostrar que eu tenho dois commits na frente eu vou fazer o push deles aqui pronto aí agora eu vou usar o meu segundo repositório que ele está atrasado ainda na master ele está bem atrasado na verdade desde aquele desde que a gente mexeu com os planetas vamos ver quanto atrasado ele está a gente não tinha nem o chewbacca nem ransola a gente está atrasado aqui bom não tem problema vamos supor que ficou atrasado assim mesmo e aí eu vou lá e vou adicionar um personagem aqui não aqui não a gente precisa adicionar no no segundo repositório aqui eu vou ver os personagens aqui a gente tem até menos está faltando aqui eu vou lá e vou adicionar um outro personagem no filme que é o Paul Demer adicionei ele aqui estou no segundo repositório vou ver o Paul Demer isso obviamente vai dar conflito eu fiz aqui esse commit agora eu quero fazer um gitfetch para pegar os commits que eu tenho lá no GitHub lembrando que a gente já tem no GitHub os últimos commits só mostrando aqui que é o commit de adicionar o Kylo Ren e o commit de adicionar o Array e o fim eu vou dar o gitfetch o que ele me mostra aqui coisas que a gente não tinha atualizado tem uma branch nova que é a nova branch que a gente criou naquele repositório ele já puxou para cá e ele puxou alguns commits aqui ele mostra aqui a quantidade de dados que foi transferido só que se eu dar um git log aqui eu estou com o meu repositório igual a única coisa que ele fez foi baixar dessas coisas eu não juntei ele com a minha master então eu posso fazer um git rebase simplesmente git rebase ele vai fazer o rebase da master com essas alterações que eu baixei então git rebase e deu conflito porque o Paul Demer foi adicionado logo no lugar onde o Tati tinha adicionado Array o Finn e o Kylo Ren e nem tinha o Chewbacca e o Han Solo vamos ver como é que deu o conflito aqui aqui mostrando como que está lá eu tenho o Chewbacca Han Solo Jabba the Hutt Rafe e o Kylo Ren e eu fui lá adicionei o Paul Demer então vou colocar o Paul Demer aqui debaixo do Kylo Ren resolver esse conflito pronto conflito resolvido git status git add git rebase continue e pronto adicionei o Paul Demer se eu olhar agora no meu git log eu tenho aqueles meus últimos todos aqueles comits que estavam faltando inclusive adicionado Array e o Finn adicionei o Kylo Ren e em seguida o adicionado o Paul Demer então esse foi feito o rebase eu posso ir lá e dar um git push na master sem problemas então graças ao git fetch eu atualizei meu repositório mesmo depois eu já ter feito o commit que adicionava o Paul Demer beleza então a gente tem esse exercício aqui que eu acabei de fazer implicitamente que é de você com a branch master sincronizada você e seu parceiro se você tiver um parceiro para fazer o exercício vocês fazem o commit na master e aí seu par deve fazer o push dos commits dele e antes de você fazer o push dos seus commits você deve fazer o rebase com os commits do seu par que foi isso que a gente fez aqui simulando os dois repositórios beleza então façam esse exercício aí e para a gente encerrar essa aula que também está um pouco entrando no assunto isso já é no assunto das ramificações também que são as tags a tag ele é útil para definir versões estáveis do projeto igual eu mostrei na primeira aula no controle de versão você vai criando versões ali por exemplo a primeira versão do código depois você faz uns commits e lança a segunda versão do seu código e você pode controlar isso usando tags a tag é semelhante a uma branch porém ela não recebe mais commits isso é uma branch quando você cria você começa a fazer commits nela ela vai avançando a branch aponta para o último commit que você fez nela a tag não a tag vai apontar para um commit específico e vai ser sempre aquele commit ela vai guardar o estado do repositório naquele ponto e é útil para você se você precisar ali saber essa versão 1.0 você vai ali na tag e tem e tem o todo o código como ele está na versão 1.0 eu vejo que as vezes o pessoal não usa as tags para fazer as versões usam as próprias brands onde eu vou explicar falar um pouco disso então aqui a gente vai criar uma vamos criar uma tag para o nosso repositório agora vou dar um git tag deixa eu usar o nosso primeiro repositório aqui só para a gente ver aqui o git pool vai me trazer o último o git pool vai me trazer o último commit que é o adicionado poldamer que a gente fez no outro repositório dá um git tag aqui e o nome da nossa tag vai ser versão 1.0 se eu dar um git tag vai mostrar que eu tenho essa versão 1.0 e agora para a gente mandar essa tag para o github ele não está lá ainda a gente tem que fazer o git push então git push origin que é o nosso remote a gente coloca a tag que a gente acabou de criar 1.0 e ele mostra criou uma nova tag no github a gente vai lá no nosso repositório aqui em releases está 0 releases então a gente vai atualizar vai aparecer 1 release o github chama prefere chamar as tags também de release porque é justamente como se fosse uma versão 1.0 ali do seu do seu do seu projeto do seu software aqui você vê a tag e aqui release que é basicamente a mesma coisa só que o legal do github você pode colocar algumas coisas aqui na mensagem da release é do release mostrando aqui o que tem de novo nessa versão por exemplo aí você pode baixar aqui o zip o targz mostra qual o commit dele a gente pode ver aqui no 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 grafo não está aparecendo a tag aqui não sei se é porque já tem as brands aqui a gente pode ver depois como fica mas a gente tem agora a nossa tag criada aqui a gente eu onde eu trabalho atualmente a gente não usa tags para definir as versões a gente usa branch mesmo por que a gente usa branch por nenhum motivo especial porque a tag quando a gente encontra um problema que afeta uma versão antiga e a gente precisa lançar um bug fix a gente faz check out na branch e você pode fazer check out na tag também a diferença é que a gente comita nessa branch e cria uma nova e não cria nova tag para para isso a gente por exemplo a gente tem a versão é nosso controle de versão a gente usa quatro dígitos então por exemplo a gente está na versão dois dois um cinco dois um cinco zero eu vou lá que tem a branch da dois um cinco zero se eu fizer um bug fix eu vou para dois um cinco um eu somei um número no menor número aí eu não crio uma nova branch para isso eu mantenho naquela branch da dois cinco um zero porque foi assim que o pessoal decidiu fazer o controle em vez de sair criando um monte de tag uma para cada versão versão de bug fix que as vezes a gente lança várias então se você trabalha por exemplo com controle de você não lança versões você lança builds build um dois três tal esse número cresce até build mil duzentos e tanto aí pode ser útil você fazer um esquema assim também branch por exemplo a branch das builds mil e aí ele vai ter a última mil que foi lançada depois faz outra branch das dois mil isso vai depender do projeto como você quer controlar as tags você pode usar assim são bem interessantes se você fizer um git um git check out numa numa uma tag por exemplo eu estou na branch master aqui vou lá do git check out na v1.0 o que ele vai me dar ele vai ficar igual aquele modo que a gente viu quando a gente navegava no histórico dos commits e aí ele já até avisa pra gente você está nessa tag e se você quiser fazer novos commits é bom que você crie uma branch a partir dessa tag então se a gente usar aqui o comando git check out traço b nova branch a gente vai sair uma branch dessa tag e vai poder fazer os nossos commits lá se for um bug fix por exemplo a gente cria uma branch de bug fix aqui corrige e lança e cria uma outra tag ali em versão 1.1 por exemplo então pra isso que servem as tags beleza na próxima aula a gente vai falar de github e já vai estar fechando o nosso curso com o nosso o conteúdo principal do curso beleza até a próxima